Ela me ligou, querendo me ver, querendo me amar, querendo viver Uma noite comigo, é tudo que eu preciso, vou fazer do meu quarto pra você um paraíso Sei que bateu saudade da nossa sacanagem, eu não resisto a tua sentada E você sabe que a gente combina, na cama o jogo vira, nós dá de 10 a 0, eu por baixo e tu por cima Quero te dar o mundo, fazer por merecer, mas eu não posso dar porque meu mundo é você E eu já te falei, não fumo e não bebo, mas eu fico na onda toda vez que eu te vejo Então para de drama e deita aqui na cama, me mostra que eu te mostro como que a gente se ama Tô falando bonito, igual o teu sorriso, acho que você já pode me chamar de marido Deixa eu tirar sua roupa, deixa eu ver sua marquinha, mas você sabe que meu plano é tirar sua calcinha Viciante tipo droga, mas só que não faz mal, você é mó gostosa, rebolando no... Deixa eu te dar um beijo, mata o meu desejo, vagabundo se apaixonou, já era, não tem jeito Vários tão separados, querendo o nosso fim, mas só que nós tá bem, então tô nem aí Tanta gente querendo foder a nossa vida, mas só que nós tá bem, e fode mais ainda Então vem cá amor, me dá a sua mão, vou te prender porque você roubou meu coração Bagunçou minha mente, me deixou na onda, agora o petibu ousado tem a sua dona Agora sou teu homem, você minha mulher, tamo juntos agora e seja o que Deus quiser Eu já não curto mais a vida do mundão, agora curto só nós dois no nosso colchão Vida de curtição, eu já deixei de lado, agora eu quero só você dentro do nosso quarto Amor você é linda, te quero e te admiro, sorriso tão perfeito, parece um paraíso Pelada na minha frente, linda sem maquiagem, eu não sabia agora, sei o que é uma paisagem Te quero pra mim, eu gosto assim, quando me chama de amor, bem no meu ouvintim Se quer saber o porquê, eu posso te falar, mas saiba que minha missão é sempre te amar Viciante tipo droga, mas só que não faz mal, você é mó gostosa, rebolando no pau